Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Já vem brilhante aurora, o sol anunciar, de cor reveste as coisas, faz tudo cintilar. Ó Cristo, sol eterno, vivente para nós, saltamos de alegria, cantando para vós. Do Pai, ciência e verbo, por quem se faz a luz, as mentes para vós, levai, Senhor Jesus. Que nós, da luz dos filhos, solícitos andemos, do Pai eterno a graça, nos atos expressemos. Profira a nossa boca, palavras de verdade, trazendo a alma o gozo, que vem da lealdade. A vós, ó Cristo, a glória, e a vós, ó Pai também, com vosso Santo Espírito, agora e sempre. Amém. Quem tem mãos puras e inocente coração, subirá até o monte do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas, a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação. Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige a sua mente para o crime, nem jura falso para o dano de seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Ó portas, levantai vossos frontões e levai-vos bem mais alto antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor o Valoroso Onipotente, o Senhor o Poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões e levai-vos bem mais alto antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Deus do Universo. Glória é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem tem mãos puras e inocente coração subirá até o monte do Senhor. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre-terno. Vós, que sois de Israel, dá-lhe graças e por entre as nações celebraio. O Senhor dispersou-vos na terra para narrar de sua glória entre os povos e fazê-los saber para sempre que não há outro Deus além dele. Castigou-nos por nossos pecados. Seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez para nós. Dá-lhe graça com todo respeito. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre-terno. Nesta terra do meu cativeiro, haverei de honrá-lo e louvá-lo, pois mostrou o seu grande poder, sua glória à nação pecadora. Convertei-vos, enfim, pecadores. Diante dele, vivei na justiça e sabei que, se ele vos ama, também vos dará seu perdão. Eu desejo de toda minha alma alegrar-me em Deus, Rei dos céus. Bendicei o Senhor, seus eleitos. Fazei festas e alegres louvai-o. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre-terno. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de dez cordas, celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo. Com arte, sustentai a louvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. Como num odre, junta as águas do oceano, e mantém no seu limite as grandes águas. Adore ao Senhor a terra inteira, e o respeitem os que habitam o universo. Ele falou, e toda a terra foi criada. Ele o ordenou, e as coisas todas existiram. O Senhor desfaz os planos das nações, e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Ele contempla do lugar onde reside, e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um, e por todos os seus atos se interessa. Um rei não vence pela força do exército, nem o guerreiro escapará por seu vigor. Não são cavalos que garantem a vitória. Ninguém se salvará por sua força. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas, e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma em que vós nós esperamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Leitura breve. Já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada. O dia vem chegando. Despojemos-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga. Meu escudo e proteção em vós espero. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga. Meu escudo e proteção em vós espero. Minha rocha, meu abrigo e salvador. Meu escudo e proteção em vós espero. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga. Meu escudo e proteção em vós espero. O Senhor fez surgir um poderoso Salvador, como falara pela boca de seus santos e profetas. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. E fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso Pai, de concedernos que libertos do inimigo. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele. Enquanto perdurarem nossos dias, serás profeta do Altíssimo, ó menino. Pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos. Anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente. Para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados. E para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez surgir um poderoso Salvador, como falara pela boca de seus santos e profetas. Irmãos e irmãs, chamados a participar de uma vocação celeste. Bendigamos a Jesus Cristo, pontífice da nossa fé, e aclamemos. Senhor, nosso Deus e Salvador. Rei Todo-Poderoso, que pelo batismo nos conferistes um sacerdócio régio. Fazei da nossa vida um contínuo sacrifício de louvor. Senhor, nosso Deus e Salvador. Ajudai-nos, Senhor, a guardar os vossos mandamentos, para que, pela força do Espírito Santo, permaneçamos em vós e vós permaneçais em nós. Senhor, nosso Deus e Salvador. Dá-nos a vossa sabedoria eterna, para que ela sempre nos acompanhe e dirija os nossos trabalhos. Senhor, nosso Deus e Salvador. Não permitais que, neste dia, sejamos motivo de tristeza para ninguém, mas causa de alegria para todos os que convivem conosco. Senhor, nosso Deus e Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã e, por vossa bondade, iluminai as profundezas de nosso coração, para que não se prendam, por desejos tenebrosos, os que foram renovados pela luz de vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Amém.